Um homem que para a justiça não deveria estar em liberdade, ele foi preso pela Polícia Militar Rodoviária. Segundo a Polícia Militar, o investigado tem passagens pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. É o Fantoni Penso, Penso que traz detalhes, né? É o Fantoni, primeiramente, saber, né? Onde é que foi essa ocorrência aí, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, me comendo. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanchiral. Me comendo, isso faz parte daquele plano da Polícia Militar Rodoviária de fazer das rodovias em todo o Nordeste Mineiro. São mais de 2 mil quilômetros de rodovia. E aí, ao fazer a verificação, consulta-se o nome do cidadão, havia uma ordem judicial contra ele, por ser um foragido da justiça, e aí ele foi conduzido à delegacia, e daqui a pouco a gente vai falar de um outro caso parecido com esse, mas neste, neste ou nesse caso, esse cidadão era um foragido da justiça, realmente estava devendo, e foi conduzido à delegacia, é o trabalho preventivo da Polícia Militar, para dar paz e tranquilidade aos usuários de rodovias nesse período de férias escolares, né, Comédios? Obrigado. Obrigado. Obrigado.